E esse é o primeiro vídeo dos recebidos do Mulher Mais de 40. Vou mostrar todos os produtos que eu ganhei, o que eu vou testar, o que vem de novidade por aí. Fique ligado e continue assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Pra quem trabalha com blog, sabe a importância que é a gente ter produtos pra testar. Muitas das vezes a gente acaba pensando o que uma leitora gosta, qual é o tipo de público que vai gostar de saber sobre maquiagem, sobre beleza, sobre cabelo, sobre corpo, sobre pele. Então a gente fica pesquisando muito tempo o que a gente vai estar comprando. Quem aí não se identifica e que também é da área, que acaba ficando horas dentro de uma farmácia, horas dentro de uma perfumaria, dentro de lojas, de departamentos, onde acaba vendendo também vários outros produtos. Então eu não sou diferente, eu adoro tudo isso e também trago isso para o blog. Com a intenção de que você que tá me assistindo vá gostar de algum produto, vai gostar de alguma informação que eu vá te passar aqui. Então eu queria mostrar pra você o que que veio aqui da Kiss. A Kiss me mandou produtos da Ruby Kisses. E tem muita coisa legal, olha. Pra olhos eu recebi dois kits, todos dois com aplicadores. Esse aqui é um aplicador mais transparente, vem um par de cílios. E aqui tem também um aplicador aqui embaixo. E são dois pares de cílios, lindos! Veio também a cola pra você utilizar e colar esses cílios, que são pra cílios inteiriços, tá? Pra olhos ainda veio três máscaras. Veio essa aqui que é uma máscara pra definição. Essa é uma máscara pra curvar os cílios. E veio também uma pra alongar. Então, ó, um combo aqui, um trio perfeito. Também veio para... Ah, que os olhos acabou. Aí veio esse lenço. Olha, lenço umedecido. Olha que gracinha aqui, ó. Tem até esse porte pra você manter o lenço assim, bem úmido aqui dentro. Então, veio esse lenço, que é o removedor de maquiagem. Veio essa esponjinha aqui, super anatômica e prática. E aqui o tamanho ideal pra você utilizar nos... Pra aplicar corretivo. Muito bom! Veio esse bronzer aqui, nessa cor linda. Olha que cor, que brilho maravilhoso. Ela é dessa All Over Glow. Vieram três batons. As cores são essas aqui, olha. Esses batons são cremosos, mas não tem muito brilho. Esse aqui é totalmente mate. Esse aqui já é líquido. Tá? Ele já é um batom líquido. E esses aqui são batons em bala, mas tem uma cor super linda. Olha, ele já não é tão brilhoso. E esse aqui é o Nude. Olha, que tom mais lindo. Adoro Nude. E por último, veio um esmalte prata. Super poderoso. Esses foram os produtos que a Kiss me mandou. Kiss, obrigada pela confiança. Por acreditar no meu trabalho. Adorei. Vou testar tudo. Obrigada. No início de março, mais uma loja da Adcos foi inaugurada aqui no Rio. E dessa vez, ela tá pertinho de mim. Ela tá no Shopping Tijuca. E tem, assim, uma infinidade de produtos. Quem acompanha o blog sabe que eu fiz uma matéria mostrando todos os produtos. Tem lá, completo. Vou deixar o link aqui em cima. Tem muita informação legal. E nessa tarde, além de conhecer tudo, eu ganhei um press kit que foi, assim, né? Maravilhoso, olha. Esse é o produto. É o carro-chefe da Adcos. E ele é o Reduxel Crio Slim. O que que ele faz? Promove resfriamento, acelera a redução de medidas, reduz a celulite. Ele contém cafeína pura, escopariane, mentol e extrato de gengibre. Então, assim, é pra você passar no corpo pra reduzir, Jesus. Vou testar, obviamente. Tô esperando que ele resolva a minha vida. O outro produto que veio é esse produto facial, que é um serum intensivo. hidrata, protege e ilumina. Ele não tem óleo. Vou testar, aguarde e resenha. A máscara que foi feita na tarde de beleza foi essa máscara aqui, olha. Ela é uma máscara facial chamada Sink Ake. Ela tem componentes de veneno de cobra. O veneno de cobra, ele tem aquele poder de paralisar. Então, em cima desse poder, foi feita, foram feitos estudos e descobriram que isso reduziria rugas e linhas de expressão. E aí, junta com esse veneno de cobra, ainda tem hialuronato de sódio e arginina. Então, ó, hidrata, nutre e ilumina. Eu ganhei duas dela e junto também veio essa necessaire muito fofinha. Muito fofinha, olha, pra colocar coisinhas lindas, lindas. E o legal é que dentro da caixa, né, você pensa assim, acabou, acabaram os seus produtos. Você tá vendo aqui que tem uma cápsula aqui, ó, parece até remédio. Ó, vou botar pertinho. Ó, caiu. Parece remédio, não parece? Não é remédio, não. Toda vez que você for numa loja da Adikos, você vai olhar lá perto do caixa, vai ver que vai ter um pote com vários desses, dessas cápsulas aqui, ó. O que que é isso? Dentro de cada cápsula tem uma mensagem pra você. Quem tem Instagram sabe que sorteio é lá mesmo, né, vira e mexe. Tem muita marca fazendo, muito perfil fazendo. E um deles eu participei, que é a marca Luizance, marca de maquiagem. E eu ganhei uma caixa recheada de produtos. Olha isso, que loucura. Então eu vou te mostrar o que que eu ganhei. Bom, essa palheta aqui é uma palheta de contorno, sombra nude. Então tem aqui desde o café, né, o marro preto, bem fechado e os contornos. Vem também essa palheta aqui com 48 cores de sombra. Então olha, vem bastante coisa, bastante sombra. Veio dois aplicadoreszinhos aqui, ó. Olha a quantidade de sombra. Muita coisa. Bastante, assim, um tom voltado pro nude. Veio também um demaquilante líquido. Esse demaquilante aqui, tamanho ótimo. E sprayzinho, olha, pra você borrifar. Bem legal. Veio também. Dois balmes. Um vermelho e outro cor de rosa. Essa embalagem, a gente lembra alguma coisa? E tal. Super prática, né? Pra você botar na bolsa. Veio do de blush. Temos um aqui mais fechado pro rosa e o outro mais fechado pro terra. Eles são mate, não tem brilho nenhum. Pra boca, tem esse brilho labial, bem compacto. Tem esse lápis aqui, que é um lápis nude, lápis pros olhos. Ele, um tomzinho aqui nude. Veio essa máscara pra dar volume. Máscara para cílios, com opção de volume. E veio esse delineador, que é um delineador bem... Tô bem curiosa em conhecê-lo. E aí, pra terminar, veio essa cartela aqui, ó. De contorno, linda e maravilhosa. Parece que é de couro. Ela tem um toque, assim, muito legal. E dentro, mais legal ainda, a gente tem aqui seis contornos em pó. E tem iluminador e bronzer. São dois pincéis e um espelho pra você ficar admirando o que você fez com o contorno, tá? Então, esses foram os produtos que eu ganhei da Luizance no sorteio que eu participei lá no perfil dela no Instagram. Valeu, Luizance! Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal Mulher Mais de 40. É muito simples. É só você clicar aqui embaixo, no botão vermelho escrito inscrever-se. E já fazer parte do canal Mulher Mais de 40. E se você tem aquela amiga que não perde uma novidade, é só você compartilhar esse vídeo com ela. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!